Vamos convidar nesse momento o vereador Ito da Canal Mix que está marcando presença para fazer o uso da palavra e falar desse momento importante para o esporte de Santo Antônio Ito da Canal Mix Bom dia a todos e a todas Hoje é um dia bastante alegre para a gente, né gente? Quero registrar a presença do nosso líder político aqui Eduardo Rosa, nosso querido Rogério Andrade Tenho certeza, Rogério, que a gente está no caminho certo O futuro é logo ali Quero registrar a presença do ex-presidente da Câmara aqui, Tom Do meu querido professor Uberdã Esse vereador que eu aprendo muito com ele ali na casa Registrar aqui a presença do nosso querido da SUDERB Engenheiro Leonardo Guimarães Nosso querido amigo Mazinho Ex-candidato a vereador, liderança Nosso Mindo Cocão Essa simpatia, esse Mindo bonito, né? Registrar a presença do nosso ex-secretário Abel Caldas Nosso diretor do CSU, ex-diretor Porcino Da nossa coordenadora Mariana Do ex-vereador Cor E todos aqui presentes Dizer que hoje é um dia bastante alegre para a gente Porque sabemos que a gente tem uma área muito boa aqui no CSU Mas talvez não está sendo muito aproveitada E hoje vem essa notícia maravilhosa Que o nosso ex-prefeito Rogério Atrade Nosso ex-prefeito Euvaldo Rosa Correu atrás Eu estava no dia lá da primeira reunião lá com o governo do estado Com Rui Costa E Rogério e Euvaldo Rosa pediu Para fazer essa reforma aqui E trazer um lazer mais especial para a nossa população Principalmente para esse bairro tão bonito Que é o bairro da URB2 Tenho certeza, Euvaldo Tenho certeza, Rogério Que o governo do estado Está olhando com carinho Para a nossa querida Souto Antônio E digo, dizer Que hoje a gente está A gente tinha uma mão com cinco dedos Hoje eu considero que eu tenho uma mão com quatro dedos Mas não vai impossibilitar, Rogério Da gente correr atrás E dar a maior votação na história de São Antônio Jesus E até para você, Rogério Eu tenho certeza O vereador Ito O vereador Ito é um vereador de grupo Um vereador Vereador destemido Um vereador que vai para cima E tenho certeza Absoluta Que você vai ter uma votação emagadora aqui em São Antônio Jesus Porque a população vai entender Vai entender que você tem feito muito pela cidade Você tem trabalhado muito e continua trabalhando E dar os parabéns ao governo do estado Por essa obra E dizer Muito obrigado Rui Costa Muito obrigado Senador Otto Alencar Que a gente não pode me esquecer Muito obrigado Deputado Otto Firo Que é um incansável Um cara que eu ligo A hora que eu ligo Ele me atende Então eu fico muito feliz Eu no meu discurso Eu falo Eu gosto da pessoa que atende antes E atende depois E eu tenho certeza Que eu já dou o recado a Otto Ao Firo Ao pai Ao Rogério A tudo Porque pra mim tem que ser Aquela pessoa de sempre De hoje, da manhã E de sempre E muito obrigado Desculpa que eu falo pouco Eu não sei falar muito Entendeu? Esse vereador É uma figura Na sequência Convidamos Para fazer uso da palavra O vereador Uberdã Bom dia gente Falar do prazer De estar aqui com vocês Saudar A todos e todas Aqui Já que temos Uma mulher aqui Apenas uma É em nome dela De Mariana Que eu queria saudar Todos e todas E dizer Que ontem Ontem Mais ou menos Nessa hora Eu encontrava um rapaz Na feira Que me dizia assim Eu era feliz E não sabia Eu não tinha noção Eu não tinha noção De que essa frase Tão comum Que é dita Por todos nós Aleatoriamente Tinha tanto sentido E talvez o sentido Um desse sentido Se é de estarmos aqui Agora É um domingo Onde eu vejo aqui Grande parte De mulheres Que geralmente No domingo Estão muito ocupadas Nas suas casas Porque a tradição Ainda reza isso Infelizmente Ou felizmente Mas a gente está aqui Disposto a ouvir A saber A conhecer E nada melhor Do que a gente Ter o que mostrar Para essas pessoas Nós temos muito O que mostrar Tanto positivo Como negativamente E eu vou começar Falando negativamente Sabe o que? Porque é preciso Que cada um de vocês Aqui Entendam Que essa cidade Corre um sério risco Sério risco De em pouco tempo Não poder honrar Os compromissos Com os servidores públicos Honrar os compromissos Com os fornecedores E ter E ter comprometido Suas contas Em relação A manutenção Da limpeza Das estradas Da iluminação Da saúde Porque o município Amanhã Infelizmente Deve aprovar A autorização De um empréstimo De 45 milhões De reais Onde vamos pagar Mais de 30 milhões Só de juros E que vai começar A pagar daqui A dois anos Então é muito bom Fazer farra Com o dinheiro Dos outros Então eu queria Dizer isso aqui Porque isso não pode Passar despercebido E onde quer Que a gente vá A gente precisa Comprar essa briga Porque isso trata De futuro E é o futuro Da nossa cidade E é o futuro Da gente Porque enquanto Unes Estão procurando Endividar o município Para o futuro A gente está trazendo Aqui futuro E futuro Para uma cidade Que hoje Está assustada Com a violência E o prefeito Nunca teve Uma reunião Com o secretário De segurança Pública Do estado Porque segurança Pública A gente sabe Muito bem Que é um dever De cada um De nós É claro Porque começa Com a educação Inclusive em casa Mas a gente não pode Abrir mão Do gestor público Ter a capacidade De ter interlocução Interlocução Com o chefe Da polícia civil Com o chefe Da polícia militar Se articular Trazer efetivo E isso não está Sendo feito E aí Para minimizar Esse efeito A gente sabe Que essa estrutura Do CSU É uma estrutura Defasada É uma estrutura Explicida Há mais de 30 anos Que se não fosse A comunidade Organizada Inclusive eu queria Parabenizar A associação De moradores Daqui Da UBS2 Que fomenta Junto com Mariana Que está aqui agora E outros que estiveram antes As atividades culturais E esportivas Nesse espaço Não podemos Tampar O sol Com a peneira A gente precisa reconhecer Que isso aqui Está Precisando de dignidade Precisando de melhor Estrutura E estamos aqui hoje Apresentando Uma coisa pequena Pequena Porque a gente merece mais Mas a gente precisa Abraçar Esse equipamento Porque é ele Que está trazendo Dignidade Para a nossa gente É a Sudesb A força de um grupo Político Que mesmo A maioria deles Não tendo mandato Continua ouvindo O mandato do povo Continua ouvindo A sensibilidade Das pessoas Continua estando perto Tendo empatia Sentindo a dor do outro A gente vem andando aqui E foram inúmeras Inúmeras as pessoas Que nos procuraram Que nos abraçaram Com suas dores Porque não estão Sendo assistidos Pelo poder público Municipal E eu tenho certeza E convicção Certeza e convicção De que agora Rogério É conduzido Como deputado estadual Mais votado Dessa cidade Não tenho dúvida disso Porque eles querem Municipalizar Eles querem Municipalizar A eleição Eles querem Municipalizar a eleição Eles querem fazer Com que a eleição Seja do grupo deles Contra a gente E aí A gente vai dar Uma surra de voto Uma surra de voto Para mostrar Quem trabalhou E quem pode Trabalhar mais Por isso aqui Então Hoje É um dia de festa É um dia de celebrarmos Um tanto de dignidade Que esse grupo Está trazendo Para a UBS 2 Salgadeira Salomão Para as imediações Aqui Dessas comunidades Carentes Que precisam De entretenimento Esporte E lazer Então Rogério A você O meu respeito O meu carinho A Elvaldo A você A todos os Meu colega Ito Vereador Grande vereador De primeiro mandato Surpreendentemente Se ensinam ou não Tom Meu amigo e irmão E todo esse grupo político Mazinho Também aqui da UBS 2 Grande liderança Minho lá do Cocão De toda a cidade Pucino Meu diretor Todos vocês Vereador Cor Eterno vereador Cor Zéu Então A vocês O meu carinho O meu respeito O meu abraço O futuro é logo ali Eu não quero ver ninguém Dizendo que Era feliz E não sabia Continuamos felizes E sabemos Um abraço Aí portanto Presente conosco Aqui na frente E agradecer Imensamente O carinho E a presença De todos vocês Darlan também De Luiz de Bia Ex-candidato a vereador De Santo Antônio Também presente conosco Aqui nessa manhã De domingo Abraçar Robert Gomes Também Jovem lá de São Miguel das Matas Vereador Também Deu pulinho aqui Está conosco Prestigiando também Esse evento importante Para o esporte Da nossa cidade Vamos ouvir agora As palavras Desse grande líder Ele que já foi prefeito De Santo Antônio Já trabalhou muito Já fez muito Por essa cidade Vamos ouvir As palavras Ex-prefeito Euvaldo Rosa Gente Bom dia Olha É É uma alegria Muito grande Mas muito grande mesmo Estar aqui junto De cada um de vocês Poder Abraçar Cada um de vocês Tem algumas coisas Que amadurece Muito a gente Tem algumas coisas Que além do tempo Amadurece muita gente Não é só os cabelos brancos Que dizem que a gente Está maduro não É a caminhada da vida E dentre essas coisas Que amadurece muita gente É a oportunidade De subir E de deser As escadas do poder É a oportunidade De saber Quem está Com a gente Nos momentos De dificuldade Essa É um grande Aprendizado E aí Eu quero agradecer A todos A população De Santo Antônio Que eu sinto E que a gente Sente o poder Nós fizemos Uma pequena caminhada Na rua E a gente Pôde sentir Isso Das pessoas Talvez o perdão 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 Muitas pessoas Que tiveram com a gente Na hora que a gente Teve no poder E que desceram E essas pessoas Podem pensar Que a gente Está sozinho Mas nós Não estamos Sozinhos Hoje Nós não estamos Sozinhos O perdão Nós não estamos Sozinhos O ídolo Nós não estamos Sozinhos O tom Nós não estamos Sozinhos Nós estamos Com as pessoas De Santo Antônio De Jesus As pessoas Estão vendo Estão acompanhando Tudo o que está Acontecendo Hoje em Santo Antônio A gente vive Um momento De uma violência Onde a gente vê Tantos jovens Tantos jovens Vê tiroteio Como a gente viu Aqui junto Aqui no Salomão Esses dias Então Nós não podemos Frente Tudo isso Está imaginando Que a política Vai ser apenas Ou é apenas Questões de negociações De lideranças Não é isso Não Política É isso Aqui O perdão É trazer É reunir Como nós reunimos Com Rogério Andrade Com Rogério Filho Com o deputado Otto Filho Com o senador Otto Alencar Com o Tom Com os vereadores Do grupo Reunimos com o governador E o governador Pediu que a gente Elencasse Quais eram as prioridades Para Santo Antônio De Jesus E uma das prioridades Elencadas Foi isso aqui Porque isso aqui Traz respeito Traz esporte Traz dignidade Para os nossos jovens Para os filhos de vocês Mães que estão aqui Para os irmãos de vocês Que a gente precisa deixar De ter notícia Só de morte Só de violência A gente precisa trazer Coisas concretas Coisas do bem Coisas que possam promover A paz e a vida Chega de pessoas Querendo promover As coisas ruins Mas a gente Mas a gente tem que fazer O questionamento Cada um de vocês Aqui Cada um da noite Fazer o questionamento Aquilo que nós estamos Plantando Aquilo que nós estamos Semeando O que é que eu estou Plantando O que é que eu estou Semeando O que é que eu estou Aplaudindo Nas lideranças políticas Quando a gente Mariana Aplaudindo Aquilo que não é bom O retorno vem Daquilo que não é bom Eu quero aqui Em nome de Mariana Saudar todas as mulheres Mariana é jovem Saudar as mais idosas As mais jovens Do que Mariana ainda Mariana é o pessoal Lá da Sapucaia Eu vi ainda Menina Uma pessoa Do movimento social Da luta E que não Se rendeu As opressões Que não Se rendeu As dificuldades E que está aqui Mariana Fazendo Um excelente Um excelente trabalho Faz um excelente trabalho Lá na Junto com toda A comunidade Junto com toda A associação Eu estou fazendo isso Gente Para a gente De fato Valorizar Aquelas ações Positivas A gente Precisa Aplaudir Aquilo que é positivo A gente Precisa Cultuar Aquilo que é virtuoso Não adianta A gente Criticar Tudo E na hora Da gente Fazer a opção Fazer a opção Por aquilo Que não é virtuoso Eu dou um exemplo Aqui Nós temos O vereador Ito Vereador Verdã Vereador Coilba Que não pôde Estar presente O Délcio Está fazendo um tratamento De saúde Está viajando Mas Essas pessoas Essas pessoas Não se renderam A força Do poder Essas pessoas Não Não se renderam Não se renderam As pressões Sejam as mais variadas Possíveis E vocês E vocês Representam Representa Essa voz Que eu tenho certeza Que é a voz Da maioria Do povo De Santo Antônio De Jesus Aplausos Ex-variador Tom Ex-presidente da Câmara Que tem Todo um trabalho Também Que em nenhum momento Deixou De se render A todas as lideranças Que estão Aqui presentes A Minho A Mazinho A Bel A todos Que estão presentes A A Zé A Buceno Enfim A todos Que estão presentes Aqui Ao pessoal Da Embasa Que está Que está Aqui presente A todos vocês Gente Nós Precisamos Fortalecer E cultuar Aquilo que é bom Santo Antônio De Jesus Teve uma experiência Muito interessante E eu acho Que foi uma das experiências Mais positivas Rogério Foi quando você Esteve como deputado Estadual Rogério Foi eleito em 2002 A primeira vez 2004 Que eu fui eleito Prefeito Santo Antônio de Jesus E nós tivemos Oito anos Como prefeito E você Como deputado Foi um dos momentos Que Santo Antônio de Jesus Mais avançou Onde foi priorizado O trabalho Onde foi priorizado O concurso público Onde os nossos jovens De Santo Antônio de Jesus Teve a chance De fazer Um concurso público E quantos desses jovens Hoje Estão trabalhando Foi onde foi priorizado A Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia E que tem ajudado Mudar a vida De quantas pessoas De Santo Antônio de Jesus De quantas famílias Que foi priorizado E foi construído O Hospital Regional De Santo Antônio de Jesus Então vejam O quanto Uma parceria Positiva Pode significar E essa parceria Positiva Ela deu frutos E hoje Ela vem aqui novamente Com Rogério Candidato a deputado estadual Com Otto Filho Candidato a deputado federal Com o senador Otalincar E a gente vê Que pode dar Muitos frutos Para Santo Antônio de Jesus E é essa bandeira Que nós Que nós defendemos O Verdão É a bandeira De Jerônimo É a bandeira Do senador Otalincar É a bandeira De Otto Filho É a bandeira de O Verdão O Verdão O Verdão Que se coloca também Mas vejam Que nós Precisamos Nós Precisamos Ter a sabedoria De Saber Delimitar Quem são Aqueles que se Apresentam hoje Como candidato E muitos deles Já tiveram A chance De vários Mandatos O que foi Que trouxeram Para Santo Antônio De Jesus Eu gostaria Que cada um Da gente Pudesse Reproduzir Uma pergunta Aí fora Vamos perguntar A esses candidatos A deputado Particularmente Os candidatos A deputado Estadual Vamos comparar Ao longo do tempo O que eles fizeram Para o Santo Antônio De Jesus E o que Rogério Fez para o Santo Antônio De Jesus Eu não estou falando Aqui Apenas De Rogério Como prefeito Não Eu estou falando Desde lá de trás De Rogério Como deputado Estadual A importância Que foi Para ficar com aquele Hospital regional Concluído A importância Para a Universidade Federal do Recôncavo Então a gente Precisa Fazer essa pergunta E comparar Será que Santo Antônio De Jesus Será que a gente Vai baixar a cabeça E se deixar Apenas pela onda De pressão Ou de determinadas Lideranças Ou a gente Vai Saber Fazer a escolha Melhor A escolha real A escolha Que de fato Mude as nossas Nossas vidas As vidas Das nossas famílias E isso aqui O Berdan Hoje É um exemplo Disso É uma obra Como você disse Claro que Muitas outras Foram solicitadas E muitas outras Chegarão Mas isso aqui É muito importante Muito importante Para a nossa comunidade Isso aqui É muito importante Para o nosso grupo Porque ninguém Vai ter uma notícia Do nosso grupo Que a gente Vai Estar conseguindo Lideranças Ou apoio Baseado nisso Naquilo ou naquilo Outro Nossa liderança O nosso apoio É fruto do trabalho É fruto Da militância Honesta E dedicada Desejar A todos vocês Que possam Desejar E pedir A todos vocês Para que a gente Possa Fazer A escolha Correta Para que a gente Possa Deixar Rogério Como candidato Para deputado Estadual Mais votado De Santo Antônio De Jesus Que a gente Possa Deixar O deputado Estadual O deputado Federal Alto Filho Que através Do seu pai O senador Palencar Tem sido Um braço Muito forte Em cada Ações Também Como deputado Mais votado De Santo Antônio De Jesus Dizer a você O perdão Que a gente sabe Também das suas pretensões Que você pode Ou não sair Candidato A deputado Mas você Saiba que nós temos Um compromisso Com Rogério Um compromisso Com o filho Mas a gente Reconhece muito O seu caráter A sua posição Como homem de bem Como pessoa Que representa bem Santo Antônio De Jesus Sua voz Assim como a voz Assim como a voz Dos outros vereadores Nossos São vozes Que não se falam Que defendem O interesse do povo Muito obrigado A todos vocês E gente Parabéns Deus abençoe E vamos juntos Nossas reuniões Aplausos E aí portanto as palavras Do ex-prefeito Euvaldo Rosa Na manhã Deste domingo Manhã de muita alegria Para o esporte Em Santo Antônio De Jesus Esse projeto Daqui a pouquinho Vai ter apresentação Do projeto O projeto Está lindo demais Realmente Muita alegria Para a turma Do esporte Em Santo Antônio De Jesus Daqui a pouquinho Vamos ter A apresentação Do projeto Após a fala Do ex-prefeito Rosário Andrade E agora Vamos ouvir As palavras Desse grande líder Ele que já foi Deputado estadual Já representou Muito bem A nossa região Já foi prefeito De Santo Antônio De Jesus Deixou sua marca Dos quatro cantos Na cidade Vamos agora ouvir As palavras Do ex-prefeito Rosário Andrade Olha Roy Meus amigos Minhas amigas De Santo Antônio De Jesus Sobretudo Os moradores Aqui da UBS 2 Dos bairros próximos Adjacentes Eu queria agradecer Profundamente Por essa recepção Hoje aqui na manhã Aqui não tem Transporte Aqui não teve Combustível Aqui não tem Aqui não tem Eles querem que eu emite Silvio Santos Ficar falar com dois microfones É difícil Mas Aqui tem os amigos Que estão aqui Pelo que nós representamos Pelo que esse grupo Representa Vocês estão aqui Pelo que nós somos Pelo que nós nos doamos Ao longo da caminhada Pelo que nós fizemos Ao longo da vida E é muito bom Quando você está cercado De amigos Pelo reconhecimento Por acreditarem no futuro Por acreditarem em dias melhores Por acreditarem Que logo logo O povo de Santo Antônio de Jesus Sobretudo as pessoas Que necessitam Dos poderes públicos Constituídos Para melhorar A vida Das pessoas O poder público Existe Para equilibrar As desigualdades existentes O poder público Não pode existir Para tornar A minoria Que já tem muito Cada vez mais forte E as minorias Que são a maioria E o povo mais fraco Que são a maioria Cada vez Mais fraco E nós que fazemos Política por vocação Nós que temos Espírito público Todos nós Temos essa consciência É muito diferente Quando o homem público Tem espírito Público E aquele que se aventura A chegar no poder Por outros interesses Que tem uma mentalidade Que sempre O dinheiro fala mais alto Sempre quer ficar mais rico Sempre quer beneficiar Quem mais tem E é por isso Que nós Sofremos uma represália Muito grande Quando eu era prefeito Porque quando eu era prefeito A cidade tinha comando Quando eu era prefeito Eu não deixava Ninguém Com sapato ilustrado Chegar na mesa do prefeito E bater mais forte Eu não deixava Eu não deixava ninguém Priorizar Priorizar Eu não deixava ninguém Me convencer Que uma obra De pavimentar A UBIS 2 Como nós pavimentamos Com asfalto Era menos importante Do que pavimentar A porta De uma grande empresa No centro da cidade Ninguém me convencia Que era mais importante Ajudar A fazer uma obra No bairro Da elite Do que mudar Como nós mudamos aqui Os moradores do Salomão Que viviam ali Com aquelas palafitas Com o rio correndo No meio da rua Casa de um lado Casa do outro E as pessoas Para atravessar Tinha que colocar madeira Para passar para o outro lado E quando chovia Dentro da lei Das ruas da palafita O esgoto tomava conta Da casa das pessoas Ninguém Iria me convencer E não me convenceu De que era mais importante Atender a elite E deixar de asfaltar o Mutum Ninguém Iria me convencer Eu até erro Quando começo a citar Essas comunidades periféricas Porque o povo sabe Eu começo a falar O outro começa a me lembrar E não dá para falar Todas as coisas Inclusive é cansativo Aqui nós asfaltamos A UBS 4 Chegou alguém do meu lado Eu falo e disse assim Já desativaram O módulo policial Já desativaram O módulo que nós construímos A UBS 4 Para dar mais segurança A essa parte da cidade Nós concluímos O posto de saúde A UBS 4 Nós concluímos O posto de saúde A UBS 2 Nós pavimentamos A rua do posto de saúde Da UBS 2 Nós reformamos A escola Da UBS 4 Reformamos a escola Da UBS 2 Asfaltamos aqui A salgadeira Asfaltamos a feira Asfaltamos o casco O casco Que o povo vivia na lama Ali no casco E na hora que eu tive Um dinheirinho sobrando Eu lembrei de quem? Nós lembramos de quem? Do povo do casco Do povo do gravatar Do povo do milagroso Do povo da beira-mar Do povo Lá do loteamento paraíso Do povo do povo Minha casa, minha vida Eles queriam que eu pegasse O dinheiro do povo Para fazer uma praça No centro da cidade 4 milhões e 300 Eu disse Aqui em cima de mim Não Esse dinheiro Vai fazer creche e escola Lá na minha casa Minha vida Para beneficiar Quem tem menos Na cidade Estou esperando Só eles inaugurarem Vão inaugurar E aí vai sair na foto Querendo dizer Que é o pai da criança Lá Eu lembro Como se fosse hoje Com a pandemia A pandemia E eu querendo salvar A vida de quem não tem Plano de saúde Eu querendo salvar A vida de quem não tem Como pagar Atendimento particular Eu querendo salvar A vida De quem não tem Casa na frente da praia Para ficar um ano Lá na praia Sem trabalhar E aí me chamam Quatro bacanas Metido a merda Me chama Para poder dizer Que eu tinha que construir Um hospital De campanha Que custava 20 milhões E E Abrir o comércio deles Para funcionar Tinha que abrir Eu Sofri Eu não sabia Se eu ia pedir o voto Na rua Ou se ia cuidar Da vida do povo Porque eu fiz uma campanha Em plena academia Em plena pandemia Massacrado por eles Massacrado por eles Com a força do dinheiro Comprando a consciência Do povo De Santo Antônio de Jesus E aí Quando venceram a eleição Eu disse Agora vai juntar Esses bacanas Tudo Cheio de dinheiro E vai construir o hospital Que eles me pediram Não abriram Um leito Sequer Eu abri a UPA Construída por Euvaldo A UPA Que era um elefante De 12 anos Fechado na UBIS 3 12 anos A UPA Fechado Porque custava 600 mil por mês Para abrir Da prefeitura E nós botamos 600 mil por mês E abrimos a UPA Para o povo Poder ser atendido Dia e noite 24 horas E aí eu imaginei Esses bacanas aí Vão abrir um hospital De campanha Como eles queriam Que eu fizesse Eu abri a UPA Covid E eles estão deixando lá A UPA Que nós abrimos Os funcionários Com salário atrasado Sem receber E fechar a outra UPA Covid Que eu abri Pouco tempo Que assumiram a eleição Não abri um leito sequer Um leito Uma sala Eles que queriam Que eu fizesse isso Me pressionando Não abriram uma sala Para socorrer o povo De Santo Antônio de Jesus Porque para alguns O povo não importa Para alguns Alguns Que nunca foram criados Como eu criei Está ali o prefeito Da minha terra De Elis Que chegou aqui Para me dar um abraço Prefeito Luiz Mar A sua sensibilidade Aí no meio do povo Obrigado Você e sua família Todo meu colega de infância Você viu e vê Como é a casa A humilde casa Que eu fui criado Eu fui criado Numa casa Onde eu aprendi a ver A minha vida toda O povo entrar pela sala E sair pela cozinha O povo entrar pela cozinha E sair pela sala E minha mãe E minha mãe Colocando a mesa Uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes por dia Porque as pessoas humildes Que entravam na casa Que eu fui criado Sentavam na mesma mesa E compartilhavam conosco Da mesma mesa Eu não tenho medo Que eles cumprem vereador Eu não tenho medo Eu já desafiei Eu já desafiei Porque Todo mundo Quem elege vereador É o povo Eu só tenho o meu voto Quem me fez quatro vezes Deputado e prefeito Mais votado Na história de Santo Antônio É o povo O Berdan só tem o voto dele Ito só tem o voto dele Quem fez O Berdan vereador Foram vocês Quem fez Ito vereador Foram vocês Quem fez suas lideranças aqui Com Que foi vereador várias vezes Osvaldo Que foi candidato a vereador Mazinho Que foi candidato a vereador Dinho Que foi candidato a vereador Minho Que foi candidato a vereador Tarlan Que foi candidato a vereador Bori Preto Que foi candidato a vereador Cell Que foi candidato a vereador E outros que eu vejo aqui Que foram candidatos a vereadores Quem elegeu Foi o povo Então E o povo é inteligente O povo não vai se iludir Em ver vereador Se trancar Nas quatro paredes Pegar O dinheiro Do povo Lá vem banderola Superfaturada 400 mil De banderola Quanto? 380 Eu gastei Cento e pouco mil Quatrocentos mil Quase de banderola E aí essas lideranças Acham Que vai pegar o dinheiro E vai vender O povo Não tem ninguém Mais bobo Jô Jô Minha candidata A vereadora Da última eleição Não tem ninguém Mais bobo O povo não vai se iludir Então o que é que nós vamos fazer? Eles dão O dinheiro Público Público A quem quiser dar E nós vamos botar A sandália da humildade E vamos para as ruas da cidade De casa em casa em Santo Antônio E mostrar A população Quem fez E quem prometeu Iludir o povo E que não está Fazendo nada Na hora da dividida O povo está sofrendo Na hora de decidir Estão decidindo sempre Para quem tem mais Mas Eu aprendi com um grande amigo meu Que não está mais entre nós Que o tempo que leva É o mesmo tempo que traz de volta E o tempo O tempo É o senhor Da razão De maneira meus amigos E minhas amigas Meus amigos e minhas amigas Eu quero agradecer A todos vocês Quero que vocês Não percam a esperança Que continue acreditando Em dias melhores Que continue acreditando Em uma cidade mais justa Numa cidade com menos violência Eu lembro Que quando nós assumimos A prefeitura Que tinha esse pico De criminalidade Nós chamávamos Na prefeitura Polícia do lado civil Polícia militar Polícia especializada Reuníamos todos Na mesa E perguntávamos O que é que está precisando O que é que a prefeitura Pode ajudar O que é que a gente pode fazer Para melhorar Um ano e quatro meses Esse prefeito Não foi sequer Uma vez A Secretaria de Segurança Pública Para aclamar Por segurança Na cidade de Santo Antônio Jesus Nem uma vez Nem uma vez Então meus amigos Eu quero aqui agradecer Essa quadra de futebol Abel Foi do nosso governo Nosso governo Aqui O doutor Leonardo Que é o engenheiro da Sudesb Veio hoje Para fazer uma apresentação E mostrar para vocês O que é que nós vamos fazer aqui Junto com o nosso grupo Junto com o Euvaldo Junto com os nossos vereadores Com a sensibilidade do governador Rui Costa Com a sensibilidade do Jerônimo Rodrigues Com a sensibilidade do senador Otto Lencar Nós estivemos lá Governador Nós precisamos De um novo centro esportivo em Santo Antônio Mesmo sem mandato Como eu estou Eu preciso continuar ajudando a minha cidade Eu preciso continuar ajudando o Santo Antônio Jesus E o governador autorizou Já assinou autorização Para licitar Aqui nós vamos fazer um campo Com grama sintética Com arquibancada Com toda iluminação de LED Vamos construir um parque infantil Vamos construir uma academia ao ar livre Vamos construir uma pista de caminhada Vamos construir vestiários Vamos preservar e reformar As edificações que já existem aqui E vamos dar mais dignidade Valorizar essa parte da cidade Mais dignidade aos moradores E transformar esse espaço Em um ambiente Para atrair o jovem Para afastar o jovem da criminalidade Para afastar o jovem da violência O jovem vai ter uma oportunidade De fazer essas suas atividades aqui E deixar o que não presta Bem para longe É saúde também É saúde também É saúde também Atividade física É mais saúde Então meus amigos E minhas amigas Vejo aqui Centenas de lideranças E é com essas lideranças Que nós vamos Daqui a quatro meses Daqui a quatro meses Nós vamos Visitar As ruas da cidade Convidar A população Para fazer uma comparação Eles acham que o dinheiro É tão importante Que querem pegar um deputado Copa do Mundo Só por vaidade Dizem assim Eles querem dizer assim A gente vai mostrar De novo Que o nosso dinheiro Vai fazer De um deputado Que não fez nada pela cidade Três vezes Seja o mais votado Eles querem mostrar Que o dinheiro É capaz disso Eles querem mostrar Que o povo de Santo Antônio Não tem memória E que o povo de Santo Antônio Não é um povo inteligente Então qual é a estratégia deles? Eles não querem fazer Um bom governo Para dizer assim Olha, vamos fazer Um bom governo Para o povo reconhecer E votar no meu deputado Não é isso que eles querem não Eles querem Fazer o que estão fazendo Política de terra arrasada Mas vamos pegar nosso dinheiro E vamos continuar comprando liderança É isso que é a política deles Foi assim na campanha E continua dessa forma Enquanto a gente está aqui Trabalhando Para beneficiar o povo Eles compram Lideranças políticas Que não tem o voto que tem Repita de vocês Só depende do povo Tá bom meus amigos E minhas amigas Eu quero Carlinhos E agradecer Agradecer a todos vocês Vamos caminhar Com meu amigo Que é uma grande liderança Vamos caminhar Juntos Firmes Juntos Juntos Muito obrigado Se eu tivesse um bigode desse Facilitava muito minha caminhada Um grande abraço Vamos em frente Com fé em Deus E com a força no trabalho Tá aí as palavras Agora vamos ficar Para assistir aqui A apresentação Tá certo Vou dar uma palavrinha só Do meu deputado Cada um Se move E se verve De outro jeito Mas eu E minha família Assumir o compromisso Com o Rogério Nós vamos junto Com o Rogério Tem que ver A voz do povo É a voz de Deus Gente Aguarda aí Com até a apresentação Agora aqui do projeto Importante Aguarda aí Não terminou ainda não Eu quero mandar um abraço Ao prefeito Lismar Lá de Alice Medrado Obrigado O gel da saúde Obrigado O ex-presidente Pino Tá bem perto do Mercedes Gente Tá Vamos tirar a foto aí Todo mundo De pé Vamos pra cima Todo mundo aí Um, dois, três E já Espera aí Repete Parabéns 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 aí pra você Felicidade meu irmão Que Deus abençoe Vamos agora convidar Leonardo Guimarães Engenheiro líder Da diretoria De obras Da Sudesb Do governo do estado Pra fazer a apresentação Do projeto Da Arena Esportiva A galera do futebol Aqui no CSU Arena CSU Nossa, muito obrigado 50 anos aqui Te pica aí E Deus abençoe meu irmão Gente Vamos prestar atenção Agora aqui Importante A apresentação do projeto Bom dia a todos Eu gostaria de fazer uma breve apresentação Aqui do projeto Que é um marco Na história Da Sudesb Esse projeto Ele está sendo implantado Na Casa do Rio Dos municípios baianos Que mais uma vez Aqui em São José Estamos presenciam Pra apresentar A Areninha De 50 por 30 Então é um projeto Que contempla Um equipamento esportivo Completo Com alambrado Grama sintética Pista de caminhada No entorno Então é um projeto Urbanizado Que vai trazer conforto Cultura A lazer E o esporte Gente Vamos prestar atenção Aqui só um pouquinho Na apresentação Essa aqui é um exemplo Da Areninha Que foi montada Em Vitória da Conquista Já Já foi entregue Já está Em utilização Pela população Então é um equipamento Que traz bastante conforto Ao usuário Nós temos aqui Aqui um exemplo Da Areninha Já urbanizada É o nosso projeto 3D É uma Areninha De 50 por 30 Que permite A utilização De O chamado Footset É o campo De grama sintética Society Dotado de iluminação Em LED Dotado de grama sintética De qualidade Padrão FIFA Aqui é um equipamento Que traz conforto E melhores condições Em relação Ao que temos hoje Mais um exemplo Aqui da academia Da saúde Grama sintética Como eu falei Em perfeitas condições De utilização E mais um exemplo Da Areninha Que é o modelo Que já foi implantado Em Vitória da Conquista E também vai ser implantado Aqui no CSU De Santo Antônio Jesus Temos aí Temos a pista de caminhada Com três raias Pavimentação Intertravado Alambrado De 5 metros De altura E grama sintética E iluminação em LED Então é um equipamento Moderno Que vai trazer conforto A todos os usuários E é isso Minha gente É um prazer Estar aqui E tenho certeza De que Com o apoio Aqui de Rogério Andrade A gente vai conseguir Inaugurar essa obra O mais rápido possível A gente vai conseguir